Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Namastê Responde! Vai falar sobre açafrão, porque eu não estou com a minha plaquetinha. Vai também falar sobre cúrcuma do Haridrakumari, que eu botei os vídeos lá. Mostrar aqui um pouco sobre alguma das infinitas medicinas que a cúrcuma pode trazer para o seu dia a dia. E a gente mais uma vez vai usar aquele livro querido do Ayurvedic Medicine, do Sebastian Polo. Está aqui. No vídeo do alho, cebola, etc. a gente já usou isso também. E também um livro que eu comprei na Índia há um tempo atrás, do David Frawley. Não é do David Frawley, a introdução é do David Frawley. Sobre a cúrcuma, turmeric, Haridrak. Então, eu vou começar lendo uma parte do que ele fala sobre a cúrcuma. Se eu tivesse que escolher apenas uma erva na terra, provavelmente seria a cúrcuma. Tanto para a questão da culinária, quanto para a questão da medicina. Não há nada que essa erva não possa fazer, que essa planta não possa fazer. Sua capacidade de ação é tão vasto e tão benéfico, que ela pode ser usada de uma maneira diária para quase todos, em qualquer situação. Ela é tradicionalmente usada na culinária indiana. E tem uma característica distringente, não sei o que, a gente vai falar depois. Então, sobre as qualidades terapêuticas dela, a gente vai falar depois. Esse livro, ele é um livro mais ou menos de cento e tantas páginas, que fala basicamente sobre todas as ações do turmeric, numa perspectiva mais, te diria, ocidental da coisa. Ou seja, com propriedades bioquímicas, etc. Então, o capítulo 2 é um sumário, o 3 é a visão do Ayurveda, o 4 é a história. Aí, do 6 em diante, já vai para a parte de química, aromaterapia, a parte de beleza, que a gente vai falar um pouco hoje. Como primeiros socorros em relação a AIDS, em relação ao câncer, em relação a inflamações, em relação a antienvelhecimento, em relação aos temperos, em relação ao yoga, ao curry, que também é muito, digamos, associado a isso, em relação aos nervos, em relação ao fígado, em relação à atividade espiritual. Ou seja, esse livro daqui é um livro bem interessante, em termos de sumário, para vocês darem uma olhada no que a gente vai conversar de púrcuma. Eu estava lendo ele ontem, e eu achei ele bem interessante. Então, o nome do autor é Prashanti de Jagger. Está aqui a capa, mais uma vez, para vocês verem isso detalhadamente. Agora, eu acho que dá para ver legal. Bom, então, eu não sei se dá para comprar na Amazon ou não, mas é uma coisa que vale a pena para quem gosta de estudar mais e etc. Então, já que a gente começou falando sobre a cúrcuma, primeiro vamos esclarecer umas questões básicas. A cúrcuma é chamada de açafrão da terra. Cúrcuma longa, além de outras cúrcuma que existem, é o que a gente normalmente compra no mercado, é cúrcuma longa. Além dessas, existe o cuncum, que é a cúrcuma vermelha, que faz um óleo para a pele maravilhoso do Ayurveda, chamado cuncumaditailan, que é uma coisa muito boa para o rejuvenescimento da pele. A gente vai ver algumas receitas ali da parte de terapia estética com a cúrcuma e tal. Quando as pessoas já tiverem chegado na transmissão, isso acontece normalmente depois dos primeiros 15 minutos. E a parte do açafrão que eu mostrei aqui, mostrar de novo aqui na câmera, certinho, ele é o pichilo da flor. O açafrão, gente, não é cúrcuma, ainda que a cúrcuma seja muito parecida com o açafrão. Uma grama de açafrão é uma fortuna, é algo em torno de 60, 70, 80, 90 reais, dependendo de onde, como, qual qualidade você comprar. Se você vai comprar na Índia ou na Turquia, é claro que você vai pagar um pouco menos, a não ser que você, digamos assim, é claro, lembrando que tem o valor da passagem. Mas se você já estiver lá, fica realmente bastante barato de comprar. Bom, estou apanhando aqui para abrir, mas o ponto é que o açafrão, ele normalmente é conhecido na nossa cultura através da paílha, que é aquele prato espanhol que usa o açafrão. E eu digo, bom, hoje sendo o dia dos pais, é um bom momento para falar assim, se você quiser usar um açafrão verdadeiro para botar na comida no dia dos pais, aí vale. Mas para ficar no dia a dia cozinhando com açafrão, é mais válido normalmente cozinhar com a cúrcuma, porque ela é um centésimo do preço. Bom, então, além disso, existe o curry, que é uma folha, e existe o curry no sentido de ser um conjunto de temperos. Então, isso tudo é um ambiente meio confuso, das pessoas falarem, ah, eu uso açafrão na minha comida. Pô, você está bem milionária, né? Bom, então vamos começar com a visão ayurvédica da cúrcuma e do açafrão, tá? Bom, de uma forma bastante sintética, tem ali naquele livro do turmeric que eu mostrei antes, aqui, para quem chegou agora. Eu acho que a Marco Polo ali fala em 1.200 e qualquer coisa. Galera, achei um substituto do açafrão, que tem todas as mesmas propriedades terapêuticas que o açafrão tem, isso é quase uma verdade, 90% verdade, e é muito mais barato. Então, a cúrcuma longa, ou, que a gente não vai ficar chamando aqui de açafrão, porque açafrão é outra coisa, cúrcuma longa tem efeitos terapêuticos tão valiosos quanto uma coisa que é mais cara do que ouro. Vamos a elas. Em termos ayurvédicos, a cúrcuma, ou haridra, como é chamado em Devanagra, em sânscrito, ou haldi, como é o nome hindi mais comum, ela tem as propriedades de ter os gostos, as essências, as graças de tícta, que é picante, catu, não, catu, que é picante, tícta, que é amargo, e cachai, que é adstringente. O açafrão, ele tem principalmente catu, que é picante, e tícta, que é amargo. Então, isso já é uma característica importante de diferença entre eles, a cúrcuma dá uma capacidade infinita de cicatrização, por esse efeito adstringente, cachai, que ela tem. Em termos de víria, em termos de potencial, digamos assim, térmico, enquanto que a cúrcuma é aquecedora, o açafrão, ele é quente. O açafrão é quente mesmo. Quando você come uma comida com açafrão, você vê que o negócio esquenta. Quer dizer, se você, digamos, conseguir perceber isso, se você fizer prática de yoga, isso normalmente fica mais fácil. O vipaca dos dois é catu, ou seja, ele tende a acelerar o metabolismo, tende a diminuir os tecidos. Agora, importante, os gunas de cada um deles, todos os dois são leves, lagu, mas o... a cúrcuma, ela principalmente quando está na forma seca, ela é rúxia, ela é seca, e o açafrão, ele é snigda, ele é ontuoso. Então, isso dá uma característica diferente em termos de nutrição, isso dá uma característica diferente em termos de propriedades, assim, mais ou menos desintoxicantes. Ok? Normalmente, coisas snigda são mais nutritivas, as coisas rúxia são mais depletivas. Em termos de vata, pita e caf, em quantidades aceitáveis, a cúrcuma, ela abaixa a vata, pita e caf, mas ela pode agravar a pita e vata se for usado muito acessivo, no verão, uma quantidade muito grande. O açafrão, ainda que ele esquente bastante, ele não tem efeito tanto de abaixar a vata, pita e caf. Ele tem efeito mais de estabilizar, ele é muito bom para ser usado como remédio, na verdade. Bom, agora, uma coisa que é importante em relação tanto à cúrcuma quanto ao açafrão, é que os dois são capazes de atuar em todos os dados, que são traduzidos como os tecidos. E isso dá a característica deles de medicina universal. Tudo que atua em todos os dados, se você misturar isso de uma maneira adequada, você consegue levar isso para determinado nível de estrutura metabólica, que é o que o ayurveda chama de datus. Agora, em relação aos sistemas fisiológicos, os esrotas, esrotamos-se, a cúrcuma atua principalmente no sistema digestivo, no sistema circulatório, no sistema respiratório e, em algum grau menor, no sistema reprodutivo feminino. O açafrão verdadeiro, ele tem uma ação fortíssima, importantíssima no sistema reprodutivo, especialmente no sistema reprodutivo feminino, mas no masculino também, e no sistema digestivo. Por isso que a gente faz o nosso querido Haridakumari com cúrcuma e já tem um bom resultado. Mas se a pessoa está com muita amenorréia ou desmenorréia, que é a dificuldade de menstruar ou uma menstruação problemática, se ela botar um pouquinho de açafrão no Haridakumari, isso ajuda bastante. Por exemplo, esse Chavamprasha aqui do Patanjali, ele está escrito com safrão, with safrão. Dá para ver? Bom, então, isso é uma das coisas que torna isso mais Vajkarana, que é afrodisíaco. Essa parte do Vajkarana e do Rassayana, em breve, ainda esse mês, eu devo fazer um outro Namastê Responde sobre isso, sobre Pantyakarma, Rassayana e Vajkarana, que é um tema que essa parte da cúrcuma tem a ver bastante também, e do açafrão. Então, os dois têm uma capacidade muito grande de melhorar o sistema digestivo. Se vocês puderem assistir aquele vídeo do Haridakumari, a Panacea Ayurvédica 02, eu botei o link aí na descrição, e tem como fazer no canal também. Essas bolinhas aqui, super bonitinhas. Se você não tiver saco e quiser encomendar, manda um e-mail para o namastê.thiago.com Então, eles tanto são bons na capacidade dípana, que é, digamos assim, aumentar a sua capacidade digestiva no sentido de melhorar ela, quanto também na capacidade de digerir, melhorar o seu processo digestivo como um todo. Agora, uma coisa que o açafrão tem de diferente em relação à cúrcuma, é que o açafrão ainda tem a característica de Ogavar, que é a capacidade de potencializar, exponencializar o uso, a potência terapêutica de cada uma delas. Ok? Todas as duas têm ações fortes no sistema digestivo e no sistema ginecológico, principalmente no sistema reprodutivo feminino. Ainda que o açafrão tenha essa capacidade de estimular bastante a potência de existir, a sexualidade, a virilidade. E virilidade, nesse sentido, a mulher tem também. Ok? Então, quais são as características pontuais da cúrcuma? Ela tem a capacidade de arrastar, scrap é tipo que é lecânia, ela é dípana, ela melhora o sistema digestivo, ela é útil na diabetes para a merra, ela é útil na anemia, ela é muito boa para purificar o sangue e isso é uma das coisas que eu vou falar no vídeo seguinte, que é fundamental, a capacidade de limpeza do plasma e do oracta, que é a parte vermelha, promove a menstruação, alivia febres, destrói venenos, em caso de intoxicação, não só de intoxicação digestiva, ela é muito boa, melhora o lustro da pele, eu vou falar sobre essa questão da pele da índia no próximo, melhora a complexão, é muito bom para doenças de pele, diminui coceira, é analgésico, que ajuda a cicatrizar os ossos, mas a pele também, e é boa para melhorar a situação de, digamos assim, entorpecimento mental, melhora muito a qualidade do sangue materno, isso é uma questão bem importante, sangue materno, que dizer leite, amamentação materna. no caso do açafrão, ela tem de novo, a capacidade de melhorar o sistema digestivo, a capacidade de melhorar a pele, em todos os níveis, que é uma questão importante, ela tem a capacidade de melhorar a dor de cabeça, de parar vômito, aumentar a potência dos outros medicamentos, como eu já disse antes, e as palavras que é de ser afrodisíaco e rejuvenescedor, que era a sayana, rejuvenescedor e afrodisíaco, vadikarana, que a gente vai ver depois, mais para frente, no outro Namastê responde, além de tratar anemia. Então, é claro que existem combinações dessas coisas, e a gente vai falar isso a seguir, mas a ideia é que tanto a cúrcuma, quanto o açafrão, são panaceias terapêuticas que você deve e, digamos assim, merece usar no teu dia a dia, principalmente a cúrcuma no dia a dia normal, e o açafrão, digamos, quando você for fazer mais estripulias ayurvédicas aqui e ali, ok? Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!